Música Bem família, tudo bem com vocês? Aqui é o Michel Mota A GR6 acaba de contratar um amigo do MC da Leste Um MC que é muito foda mesmo, o MC Nego Blue Quem não conhece o Nego Blue, ele tem vários sucessos como El Fluxo, Ego, que é uma homenagem para o Gabriel Jesus Ele faz participação da música Adrenalina com o PP da AVS Ele faz participação da música Lindona com o MC Guimê Ele tem vários, vários sucessos, sério, desde 2010, 2009, sempre estourando música atrás de música Pelo menos uma por ano ele tem de sucesso Família, eu sei que sua notícia foi bem rapidinha, tá? Mas eu vou pedir que vocês deixem o like, que vai ajudar muito no canal Se vocês querem que eu fale algum assunto específico, pode deixar aqui nos comentários Que provavelmente eu vou fazer um vídeo disso, tá bem? Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, um abraço, viu? Família, eu queria mandar um salve e um beijão para o Akatsurama BR E Lester Line Os dois que comentaram no vídeo do Sidão, tá? Sério, eu fiquei muito feliz que comentaram Os próximos que quiserem um salve ou, sei lá, alguma coisa que eu fale aqui no canal Pode deixar aqui no comentário também, tá bom? Um abração, viu? , tchau, 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 tchau Obrigado.